Esse aqui é meu amigo Everaldo, que busca sempre um motivo pra acender o fogo do fundo dele. E hoje ele achou a mesa. Respeito que é boa, ninguém tem aqui na minha casa. Aqui um barril de chope. Esse aqui vai ser mais vida no Youtube. Até que está cheio de mulher que ele está durando. Nossa amiga Edilô. Esse fumado e não sei o que, ela fumar na estrada toda. Esse aqui é o melhor que ele dispara. A 180. Rápido que não pode passar de um minuto, senão o Youtube não aceita.